O Miss Brasil Be Emotion divulgou nesta sexta-feira, 15, a fotografia oficial que será utilizada no Miss Universo 2018, da Miss Brasil Mayra Dias. A amazonense apareceu estonteante em um vestido em pedrarias e transparência, usando a faixa e a coroa, veja também conheça e veja fotos da amazonense que venceu o Miss Brasil 2018 no Amazonas, Miss Brasil Mayra Dias é ovacionada em visita à terra onde cresceu após um jejum de 50 anos do título, Mayra é a segunda amazonense a ganhar a faixa de mulher mais bonita do Brasil. O Miss Universo de 2018 chega à sua 67ª edição, que deve acontecer na China, mas ainda sem data definida.